Como instalar um corrimão interiores? Nível de dificuldade, um martelo. Objeto de segurança, o corrimão também é um elemento de elegância e decoração. Com os sistemas em kit, a instalação está ao alcance de todos e adapta-se a todas as configurações. Irá precisar dos diferentes elementos que compõem o corrimão interiores, tais como postes, tubos de aço inoxidável, corrimão, proteção, acessórios de parede para tubos e corrimão, tampas de encaixe, elos de corrimão, elos de tubos de aço inoxidável e suportes de proteções. Pode estabelecer a lista dos componentes através do website. Previna-se também com fita de pintores, tirafundos, tapetes e parafusos. Basta ter um lápis, uma fita métrica, um nível de bolha, um fio para traçar, um brebequim, brocas, um martelo, uma serra de metal, uma caixa de mitra, uma chave allen e uma chave de catraca. Normas de Segurança NF-T01-012 A norma torna obrigatório a instalação de um corrimão em qualquer área a mais de um metro acima do solo. A altura do corrimão do chão deve ser de pelo menos um metro. A distância entre os postes não deve ceder um metro e o espaço entre duas barras horizontais, 18 cm e 11 cm quando os balaústres são verticais. Na parte inferior de um corrimão com barras horizontais, também deve prever uma proteção completa de 45 cm como um painel de segurança de vidro acrílico, tornando possível uma criança usar o corrimão como uma escada. Escolher os elementos No lado da parede de partida, use os acessórios de parede para os tubos horizontais. Preveja uma distribuição dos postes a cada metro e num canto. Conte com um poste de cada lado, porque é a articulação do tubo e a junção do corrimão que formam o ângulo. Preparar os postes Para alguns modelos, deve primeiro montar os acessórios como a placa de base, a tampa da base, suportes de tubo ou cabos usados como barras e suporte de corrimão. Postes planos Para uma fixação ao chão, pode escolher entre a instalação de tapetes e tirafundes de fixação para um piso de cimento ou um aparafusamento direto na madeira. Definir a linha de instalação Posicione um poste regularmente para definir a linha de instalação. Localize e trace com um fio para traçar a linha de colocação dos postes. Posicione a base do primeiro poste a um metro da parede inicial e marque os pontos de fixação. Perfure e fixe a placa de base. Posicione o próximo poste a um metro de distância e fixe-o da mesma forma. Marcar a altura de partida Coloque as tampas de encaixe agora. A altura dos suportes do corrimão é ajustável. Ajuste de acordo com as suas necessidades. Engate o tubo de corrimão nos seus suportes no final dos postes. Coloque o nível de bolha no topo e marque o tubo na parede com um círculo. O acessório do corrimão Encoste o acessório do corrimão na parede, bem centrado em relação ao traçado. Marque o ponto de fixação, perfure e aperte. Equipe a extremidade do tubo do corrimão com a ponta de fixação. Avance a extremidade do tubo e encaixe a ponta no ponto de partida da parede. Bloqueie com a chave Allen. Fixar o corrimão No corrimão de alumínio polido é suficiente uma simples chave Allen para travar as placas de suporte na reunião do tubo. Existem peças para uma conexão de ponta a ponta, uma conexão de canto ou simplesmente uma ponta de terminação. No lado do corte, para obter um acabamento bonito, é aconselhável cobrir a área de corte com fita de pintores e serrar com a serra de metal e uma caixa de mitra. Os acessórios de parede Solte as fixações do poste. Deslize o tubo para o suporte. Coloque os acessórios de parede e empurre-os contra a parede. Verifique a sua horizontalidade com o nível de bolha e desenhe o contorno do acessório na parede. Remova o tubo e retire o acessório da parede. Coloque-o no círculo da marcação e marque o ponto central de fixação na parede. Perfure. Encaixe o tapete e aparafuse o acessório de parede. Faça o mesmo para os outros acessórios. Fixar os tubos. Empurre totalmente os acessórios de parede e bloqueie com a chave Allen. Bloqueie também contra os postes apertando as placas com a chave Allen Para cortar os tubos à sua medida use uma serra de metal e uma caixa de mitra. Cubra a área com uma fita de pintor como para o corrimão. As peças de canto articuladas permitem fornecer as conexões de um canto num plano horizontal ou ao nível de uma descida de uma escada. Fixar as proteções. Para estar em conformidade é necessário fixar placas de proteção como estas placas de acrílico usando fixações adaptadas. rápido de montar pode ser estendido para a subida das escadas com o corrimão correspondente.